Oi pessoal, começando mais um vlogzinho aqui do meu dia pra vocês O que a gente vai fazer hoje? Vim aqui na humildade, olha essa cara de maluca Vim aqui na humildade sem make, sem nada, pra começar esse vlog Porque hoje eu vou fazer um vlogzinho do meu dia de trabalho Vocês vão passar um dia comigo, não necessariamente só trabalhando, porque eu só não trabalho Mas enfim, vocês vão ver por trás das câmeras como é que é, como é que eu ajeito o cenário Como é que eu ligo minha luz, como é que eu ajeito meus looks Minha maquiagem, que eu também vou fazer uma make bem legal hoje pra vocês E é isso, acabei de malhar a minha rotina, vocês viram lá no vlog de rotina de quarentena, né? E aí depois que eu malho, geralmente eu dou almoço pro Teteu e faço ele dormir Só que as primas dele estão aqui em casa, então ele está brincando com outras crianças Essas crianças já estavam de quarentena também, tá? Elas moram aqui do lado, minhas primas, elas estavam em casa E aí resolvi trazer elas aqui pro Teteu ter criança pra brincar que eu já estava com pena dele E aí eu boto ele pra dormir, né? Pra começar a trabalhar Só que hoje eu não vou bater porque ele estava brincando com as primas dele, então assim Vou tomar um banho, vou começar por um banho porque eu estou horrorosa E aí a gente vai mostrando meus dias pra vocês, vou mostrando minha make, meus looks e tudo mais Vamos lá, vamos comigo Botei um biquininho pra não rolar nudes nesse vlog Vamos começar a rolar meu cabelo, gente, porque tá só o óleo Gente, já tomei banho, meu cabelo já secou até eu fui fazer um negócio ali Aí demorei pra eu voltar a gravar esse vlog aqui porque eu fui cuidar de Teteu, aquela coisa toda, né? Aí já até secou meu cabelo Enfim, agora vamos começar essa preparação pra eu começar a fazer meus vídeos, a trabalhar Ai, gente, vou começar arrumando cenário Vou mostrar pra vocês, gente, ó Vou começar aqui Olha essa bagunça aqui Olha isso aqui Senhor Enfim, vou começar aqui arrumando meu guarda-roupa Pra começar a ter visibilidade, né? Nos meus looks, nas coisas que eu vou botar aqui Vamos lá Eu não tenho só isso aqui de roupa, não, tá bom? É porque eu tô de mudança pra cá Pra quem não sabe, eu tô aqui na casa da minha avó E tô de mudança pra cá Então eu morava em São Paulo E minha avó mora no interior E eu tô fazendo essa mudança ainda, entendeu? Vamos lá Separei alguns de dentro Desses assim E vou deixando aqui em cima Pra poder me organizar, ó Pegar esse vestidinho aqui Vou deixando aqui em cima Pra gente poder montar um look bem legalzinho Ó, minha botinha Ai, gente, eu amo essa bota E as minhas maquiagens ficam aqui, tá vendo? Ó, eu tô botando tudo nessa malhetinha aqui Eu tenho, né, na verdade, uma penteadeira Só que eu tenho que trazer pra cá E onde eu não sei se eu vou trazer Ó, aqui estão alguns pincelzinhos Olha que lindos meus pincelzinhos Enfim, daqui a pouco eu vou começar a me maquiar E aqui eu vou separar aqui o que eu vou usar Ó Look com short jeans também Ele tá bem bonitinho Vou com esse aqui Que é uma outra opção também, gente Então, ó Vou deixar tudo aqui em cima Gente, agora que eu já organizei os lookzinhos Eu peguei esse vaso aqui Que é de casamento da minha avó Então se eu quebrar Vocês nunca mais vão me ver aqui nesse YouTube, entendeu? Porque ela vai me matar Então eu peguei esse vaso E essas prantinhas aqui, tá? Essas prantinhas aqui, entendeu? Porque eu vou lá, tem muita planta E eu vou botar como fundo Pra fazer o vídeo dos lookzinhos Vamos tentar, né? Ver se dá certo isso Eu tô com muito medo de quebrar esse vaso, gente Um fundinho verde nos meus vídeos Ó, tem um fundo branco e um verdezinho Só pra dar um destaquezinho, sabe? Ficou bem legalzinho Agora eu só não posso quebrar esse vaso, pelo amor de senhor Parece que eu deixei ele mais bagunçado ainda Mas ó, aqui está minha prantinha Tá? Vou ficar de fundo de vídeo, entendeu? Minha humilde prantinha E aqui está um abajurzinho Que eu vou fazer de luzinha Vai ficar bem legal Ó, eu vou fazer um olho bem coringa Então bem rapidinho Só pra mostrar aqui pra vocês E depois eu faço a pele, ó Vou começar aplicando o primer, né? Pra deixar aquele efeito boneca Esse corretivo aqui da Vult, ó Só na pálpebra Esse esfumadinho aqui marrom, ó Vai ficar... Pra dar aquele degradê bonitinho, sabe? Vou esfumando todo o meu olhinho Vou pegar esse aqui mais escuro Pra marcar o meu côncavo Olha Tá vendo? Esse aqui eu vou puxar mais pro preto Então eu vou marcar mais pro ladinho, sabe? Peguei esse brilhinho aqui dourado Peguei um lapisinho de olho Na verdade uma sombra preta, né? E agora eu vou fazer a pele, gente E é isso só Já volto Make pronta, gente Fiz uma make bem coringa Como falei pra vocês já, ó Eu fiz um olho brilhoso Mas não um colorido, entendeu? Pra combinar com todas as roupas que eu vou usar Então, ó Ficou assim, ó Puxado com o esfumado marrom Puxado também pro preto Uma boquinha com aquele lip tint que eu falei aqui E é isso, gente Deixa eu enxergar a minha bagunça aqui A bagunça que eu faço pra maquiar antes dos vídeos Olha isso aqui, ó Tudo bagunçado Ó, meu sofázinho todo bagunçadinho Ó, a prantinha ali Olha os fios, enfim Mas o importante é essa parte que tá bonita, entendeu? Bonita e iluminada E tá ficando, né? E é isso, gente Agora E agora, gente Eu vou pegar hoje o lookzinho E vou botando aqui no guarda-roupa Que eu vou usar aqui penduradinho Tá vendo? Assim Vou me arrumar pra poder gravar o vídeo Gente, tá um frio aqui Marta, aqui é muito frio também Ó, já botei o meu primeiro look Eu tô morrendo de frio, cara Pra gravar esse vídeo E vão ser looks também de calor E eu tô só assim Enfim, agora eu vou ali pegar uma argola Pra ver se combina O meu lookzinho E eu já mostro aqui pra vocês Olha, pessoal do vlog Eu só não vou desvirar a câmera Porque já tá posicionadinha aqui Pra eu continuar fazendo, entendeu? Mas aí vai ter que ficar aí mesmo Mas que trabalho que dá, viu? Tira e bota Tira e bota Bota Tira e bota Bota Entendeu? Já tô cansada já Nem comecei a ficar cansada, viu? Tô no meio do vídeo Tive que pegar a teteu Ó, a bagunça que tá aqui Pegar a teteu Pra gente poder É obra É criança chorando É o povo falando Pra eu poder fazer ele dormir E dar comidinha pra ele Então assim Tive que dar uma pausa nesse vídeo É um vídeo super simples Super rápido Mas que dá muito trabalho, sabe? E esse aqui é o meu trabalho, gente É um trabalho trabalhoso, entendeu? Eu acho que é fácil Que o povo vê tudo editadinho E acho que é assim Que já sai assim Fácil Mas não, dá mó trabalhão Vou fazer o teteu dormir um pouquinho Né, meu lindo? E vou dar comidinha pra ele depois E é isso Gente, eu tive outra ideia de look, entendeu? Pra esse vídeo Vou pegar uma calça jeans minha Ai, vai ficar muito legal esse vídeo, cara Tô muito feliz de estar compartilhando aqui no canal Essa minha doideira de vida De filme Canal, de Instagram De edição De cenarista Cenarista que fala Agora vou voltar pro vídeo Gente, consegui acabar o vídeo O teteu ainda tá dormindo Ai, agora eu vim almoçar Aproveitar que ele tá dormindo, entendeu? Ó o meu comidinho Que saudável Ai, gente, olha aqui Coisa que a gente não mostra, entendeu? Mas eu mostro Eu mostro a realidade Tava doido Eu vou comer batata frita hoje Mas ó, saudável Vou acabar de almoçar aqui Vou tirar a maquiagem Vou lá arrumar o quarto Porque eu fiz uma bagunça Só que eu não sei se vai dar tempo Porque com certeza o teteu vai acordar Nesse meio tempo, entendeu? Mas é isso aí Vou terminar de almoçar aqui Pô, sete horas da noite O teteu acordou faz tempo Eu pulei o almoço Pulei o cocô Pulei o café da tarde da gente Agora a gente já tá jantando Já tô dando jantinha pra ele Ai, gente, papando Opa, aguentinha aqui Ainda tô com a maquiagem do vídeo Porque depois que eu fiz o vídeo Eu fiz um monte de coisa Inclusive editei já Já postei o vídeo no Instagram Então se você não me segue Vai me seguir agora Gente, tô dando jantinha aqui pra ele Daqui a pouco eu vou lá Tirar minha maquiagem Fazer um skincare Que eu tô merecendo, entendeu? Hoje tá frio Tá comendo papá Tá comendo sopinha Olha só Que lindo Dá o lingual pra mamãe, dá? Que lindo Olha o papazinho dele Que a mamãe Não, não cospe Ah, tá Esse aqui é ruim Esse aqui é a folhinha Depois desse dia corrido Tô pelada não, tá, gente? Depois desse dia corrido De foto De vídeo De edição Cuida de filho E enfim Um monte de coisa Eu mereço esse banhozinho, né? Então agora eu vou tomar um banho Vou tirar um pouco dessa maquiagem no banho Mas depois eu vou Vim aqui fazer um skincare Então eu já volto Bum Gente, tomei um banho merecido Como vocês podem ver Não lavei o cabelo Porque tá um frio aqui Vou tirar a maquiagem então Com água micelar, ó Primeira coisa que eu vou fazer Já lavei meu rosto Quem está aqui Abriendo minha porta? Oi Então vamos começar tirando toda essa maquiagem aqui Eu consegui tirar quase tudo Só que O algodão acabou Tirei quase tudo Tirei a maior parte da maquiagem Ó Agora eu vou vim com esses folhantes Aqui Que eu tô adorando usar ele, cara Ó Toda minha pele Depois de lavadinha Pra tirar o escravinho Tô muito de passar ele também No sovaco Pra clarear Fica bem legal Ou na virilha Se alguém Se você tiver virilha escura também Quiser clarear virilha Gente, toda hora Eu tô fazendo peitinho nesse vídeo Vim com a minha argila verde Gente, olha esse saco Eu comprei Eu já mostrei no vídeo de espadeira Pra vocês Eu comprei um quilo de argila Então vocês vão ver Todo vídeo de vlog Vocês vão ver essa argila aqui Vou pegar na colher mesmo Ó Eu vou pegar Bem aqui É muito pouquinho E vou passar na colher mesmo Um pouquinho de água Eu botei um pouquinho de água só E vou dar uma misturadinha Um gocinho que já é o suficiente Pra minha pele Vou passar em toda a parte Que eu acho que está oleosa Minha testa é muito oleosa Gente, ó E é o suficiente pra mim Então uma dica aí Se vocês comprarem argila Rende muito Então só passa assim na colher E passa no rosto Que vai funcionar Vou lá botar uma roupa Esperar isso aqui fazer efeito E já volto aqui Pra finalizar o vlog com vocês Tá bom? Gente, agora eu quero dar uma dica pra vocês É dica mesmo Eu tô com cesárea ainda Muito forte Eu tive TT Faz um ano e meio Minha cesárea Ela ficou uma cicatriz muito grande Sabe? O médico foi ótimo Perfeito Mas o problema foi na minha pele Ele fez uma cicatriz pequenininha E fez bem baixa Então assim, quando eu boto o biquíni fica ótimo Não dá pra aparecer Porém, ela fica marcada Ela tá vermelha Criou uma queloidezinha Então eu tô passando isso aqui, ó Com a cicatricure, né? Com essa aqui, ó Roxinha E aí eu tô indicando aqui pra vocês, ó Ele é geocicatrizante E para as estrias também Eu tô passando ele Vai fazer, acho que, três dias só Tem pouquinho tempo Aí eu apico na região Eu senti que esses dias já deu uma clareada, sabe? Antes ficava muito vermelho Agora já deu uma clareada Já diminuiu a vermelhidão que fala Enfim, gente Mas eu tô indicando aqui pra vocês, ó Pra quem teve esse grande problema aqui E é isso Eu vou finalizando o vlog por aqui Ficar muito tempo aqui falando Que ele já está me solicitando Deixa muito like Me segue aqui no canal Se inscreve no canal Me segue no Instagram Hoje estou com o enrolado E é isso, gente Beijo!